Quais são os descontos permitidos por lei do salário na folha de pagamento da empregada doméstica? Veja como funcionam os descontos sobre os vencimentos mensais do trabalhador doméstico. De acordo com a Lei Complementar 150, que regulamenta o empregado doméstico no Brasil, existem alguns encargos que devem ser deduzidos obrigatoriamente do salário da empregada, enquanto outros são proibidos de ser descontados. O empregador deve descontar o INSS, o imposto de renda, o vale-transporte, o adiantamento salarial, danos causados ao empregador e a pensão alimentícia. Existem alguns descontos que não são obrigatórios, mas podem ser realizados mediante acordo entre patrão e empregado, como é o caso do plano de saúde, empréstimos e a contribuição sindical. Por outro lado, o patrão doméstico não pode descontar do empregado despesas como alimentação, vestuário, higiene, moradia e o FGTS, caso contrário, está sujeito a sofrer uma ação trabalhista. Quer saber mais detalhes sobre cada um desses descontos? Acesse gratuitamente o guia da Doméstica Legal disponível no link da descrição do vídeo ou fale com um de nossos consultores. Doméstica Legal. Harmonia no emprego doméstico.